Formado por cooperativas de crédito, além de empresas de apoio especializadas, o Cicobi é hoje o maior sistema financeiro cooperativo do país, com mais de 5 milhões de cooperados e atuação em todos os estados do Brasil. E para brindar a inauguração de mais uma agência, esta na Nova Marabá, o gerente local Jander Wendel falou da importância da cooperativa para o município. Nós convidamos aqui os empresários, os empreendedores, boa parte dos nossos cooperados, para estar apresentando aqui, já que a gente conta hoje aqui em Marabá, com presença de autoridades do sistema a nível de Brasil. São mais de 3 mil pontos de atendimento da Cicobi em todo o Brasil, milhares de caixas eletrônicos e diversos canais digitais para oferecer produtos e serviços financeiros práticos e modernos. Como conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcios, seguros, cobrança e muito mais, com taxas bem mais justas que as encontradas em instituições tradicionais. O mundo bancário, ele aperta um pouco, visa muito lucro e o cooperativismo vem a esse encontro aí, porque todo lucro que a pessoa que usa o serviço bancário aqui da cooperativa de crédito, esse lucro retorna para ele. Isso, então, podemos cobrar por serviço bancário mais barato, porque toda sobra, todo o lucro desse serviço vai voltar para a pessoa que originou o serviço. Então, é que isso aqui é uma sociedade de pessoas que fizeram, fazem serviços bancários juntos. Isso aí tem uma consultoria financeira, nós temos toda uma estrutura bancária para oferecer para os nossos sócios. Um cliente Cicobi é um cooperado que participa das decisões e dos resultados financeiros em um sistema administrado democraticamente, resultando assim em investimentos que também são reinvestidos no desenvolvimento regional em um círculo virtuoso de prosperidade cooperativa. Para conhecer um pouco essas nossas palavras, tem que se entender que nós somos uma sociedade de pessoas e não uma sociedade financeira no modelo existente em todo o mercado. Nós acreditamos muito na conexão entre pessoas para fazer negócios e manter os resultados dentro das comunidades que nós estamos inseridos. Hoje, Marabá ganhou uma nova agência que vai trazer muitos benefícios para muita gente, inclusive para quem ainda não é associado, porque nós temos um papel muito importante no sistema financeiro hoje, que é dar o equilíbrio, ser a balança de equilíbrio, inclusive na cobrança de taxas de juros dentro das áreas que nós atuamos.